Olá meus amores, bem-vindas mais uma vez aqui ao Coisas Mulheres Para quem não me conhece, eu sou a Carmen No vídeo de hoje é para falarmos de cabelo Vocês gostam, não é? Eu também Não reparem, meu cabelo está cheio de óleo de coco Porque eu vou lavar o cabelo daqui a bocadinho Eu saí, fui a um evento, gravei, não sei se vai dar para apostar Porque eu não gravei com o meu móvel, com o meu telefone Mas vamos ver se dá para gravar aí qualquer coisa Outra coisa que eu vos queria dizer, desculpem lá, não tenho feito muitos vídeos Porque eu não tenho tido assim muito tempo Outra coisa ainda, outra novidade que eu vos queria dar também Eu sei que vocês gostam dessas novidades, né? Eu estou a testar já há dois, três, quatro dias que eu estou a testar Esta base aqui da Dior, Dior Backstage E ela é uma Face & Body É a nova assim da Dior E eu comprei na cor 4 Warm Olive 4 Warm Olive 4 Warm Olive É assim, não sei se ela está convencer ou não Não estou a gostar muito Se alguma de vocês já experimentou esta nova base da Dior Por favor, deixe aqui na caixinha de descrição Porque eu também estou curiosa aí para saber quanto vocês Eu estou 4 vezes já que eu usei Não sei, está um bocadinho de calor Mas não estou assim ainda muito convencida Pois é, então vamos lá passar os produtinhos de cabelo Para vocês verem quais são aí os meus favoritos de drogaria Baratinhos que deixam o seu cabelo bem bonito Fica aí ligada para saber Então, eu vou começar por uma máscara Que eu acho que eu já postei no Instagram Para quem me segue no Instagram Sabe que eu gosto muito desta linha Vamos lá ver se eu sei dizer os nomes todos Eu uso a linha completa A máscara é esta aqui É uma máscara de farmácia ou de drogaria Como lhe queiram chamar Porque aqui as farmácias são para vender medicamentos, remédios Nos Estados Unidos as farmácias são para vender medicamentos, remédios E também produtos cosméticos Aqui não se vende muito Aqui usa-se mais Chama-se drogaria Ou perfumarias Como lhe queiram chamar ao supermercado Vocês vão encontrar, tenho certeza, esta máscara Ela é boa É boa, Carmen? É, é muito, muito boa Eu uso a linha completa E ela é a base de Sandorne Sandorne máscara capilar Eu vou, não sei bem como é que se chama Sandorne Eu esqueci-me de pesquisar um bocadinho Mas é uma frutinha pequenina Não sei se eu já falei no outro vídeo É uma frutinha assim, pequenina Meia amarelada Meia, meia alaranjada Sandorne Aqui usa-se muito Não sei como é que se chama Deixa aí na caixinha de descrição Para aquelas meninas que moram aqui na Alemanha Que eu agora no meio do vídeo Não dá para parar Que é para eu ir saber aí o nome de Sandorne em português Se eu souber certinho Antes da edição deste vídeo Eu vou deixar aí em baixo Para vocês saberem Mas é assim Ela é assim, azulzinha E a máscara em si É desta cor E o Sandorne é precisamente desta cor Um bocadinho mais escurinho Mas é desta cor É uma frutinha Tem um cheirinho delicioso Maravilhoso O Sandorne usa-se para várias coisas A xarope Docinho Que é uma maravilha O Sandorne também se usa para iogurtes Se não tem erro também há óleo de Sandorne Há várias coisas de Sandorne E eu gosto muito de Sandorne E a máscara cheira muito bem Deixa o seu cabelo bonito Com muito brilho Deixa assim Suavezinho Para nós pentearmos Eu adorei Eu já estoquei Esta já é a segunda Ou a terceira que eu uso E eu tenho mais umas 3 ou 4 delas Porque eu amei Principalmente agora para o verão Já comecei a usar há uns Bastante tempo Acho que o ano passado já Que eu comecei a usar Dê aí uma pesquisada minha Assim Aí no meu Instagram Que vocês vão ver Há quanto tempo Mais ou menos É que eu estou a usar estes produtos Eu uso todos Para vocês verem Eu uso a linha completa Este é um shampoo Que já acabou Aliás eu só deixei o frasquinho aqui Que era para vos mostrar O shampoozinho dele O condicionador Que ainda tem um bocadinho E a máscara O condicionador Meninas Eu vou vos dizer Eu sou assim aquela pessoa Que não cumpro aquelas regras Todas do cabelo De não sei o que Vocês sabem O meu cabelo é crespíssimo Eu aliso o cabelo Só aqui um bocadinho A frente Não sempre Eu aliso assim Uma ou duas vezes no ano Mas não Porque eu por exemplo Agora no verão Eu uso o meu cabelo Mais solto Mais ondulado Mais cacheado Como lhe queiram chamar E o condicionador Eu estou gravar Eu estou gravar com a luz do dia Estou gravando com a luz do dia Está a ver Assim uma hostilação O sol chega Vai Vai-se embora Volta Está assim um bocadinho Complicado Vocês querem saber Do meu pai Meu pai já se foi embora Já foi embora Já foi embora Mas parece que ele volta Parece que ele volta Com um amigo Vamos ver se ele volta Com um amigo E é assim Eu estou super satisfeita Com esta máscara Aliás Com a linha completa Sandor E a marca dela Completa é Sibérica 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 Oblépica Sibérica Eu vou deixar aqui Na caixinha de descrição Todas Todos os nomes Completos Das máscaras Todas Que eu vos vou mostrar O preço dela Carmen Quanto é que ela custa Porque nós também queremos saber Se tu dizes Que ela é barata Econômica É de farmácia Lógico Que nós também queremos saber O precinho O precinho dela Ela é bem camarada Porque se não estou em erro Eu já comprei o stock Há muito tempo Ela é vendida aqui Na DM Na DM Esperem lá Não sei se na Müller Também tem Mas na DM Tem com certeza Se vocês não encontrar Na DM Nas lojas físicas Entrem online Que vocês vão encontrar E se não No Amazonas Vocês encontram O preço dela É bem camarada Eu acho que é 7 euros 7 E o potezinho É bem grande Portanto É maravilhoso É assim Custo e benefício É o máximo E não tem parabena Portanto É uma máscara Intensiva E regeneradora Intensiva e regeneradora O que nós queremos mais Para o nosso cabelo Nada Maravilhosa Eu amo o cheirinho Amo Amo Pura e simplesmente Amo o cheirinho Destes produtos Vai lá Vai lá No meu Instagram Que você vai ver Há quanto tempo Eu estou a usar Esta mascarazinha Segunda máscara Fica aí ligada Segunda máscara Eu estou apaixonada Meu povo Eu estou apaixonada Por uma máscara Custa 2 euros E 80 por aí Esta aqui Da L'Oreal É assim Eu comprei assim Por curiosidade Não vou mentir Comprei por curiosidade Assim Ah Essa máscara Ah Não sei se eu vou gostar Eu amei Ela é nova Escreve aqui Noia Noia em alemão É novo Né Novinha Nova quer dizer Para aí meio ano 4 meses o máximo Ok E ela é uma máscara Reconstrutora Também Ela é da L'Oreal El Vital E É Como é que se diz aqui É para cabelo longo E deixa o seu cabelo É Como é que se diz Em português Deixa o seu cabelo Mais fortificado Né Vai fortificar o seu cabelo Deixa o seu cabelo Mais lisinho Mais liso E diz aqui Que é Um sonho Para cabelo Longo Um sonho Para cabelo comprido E é mesmo Carmen É 2 euros e 80 Vale super a pena Olha como é que ela está Eu já usei Muito 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 E eu comprei Hum Cheirinho ótimo Perfumado Eu deixo assim O cabelo bem perfumado Eu adoro Então quando eu lavo o cabelo A noite Deixa Ai meu Deus Ai eu adoro Eu adoro tudo que tem a ver com o cheirinho Que deixa o meu cabelo assim Bem desmaiado Sabe aquelas máticas Que dizem assim Mata cabelo Desmaia cabelo Pois é Isso aqui Mata cabelo O cabelo fica bonito Fica assim Senhora Deixa o cabelo Super maleável Bem brilhoso Super recomendo E o potezinho Amei A cor A embalagem Foram fleas em tudo Apesar que eu gosto também muito desta Acho ela chique Mas esta aqui da L'Oreal Eu vou deixar aqui os nomes Na caixinha de descrição 2 euros e 80 Vocês querem o que mais? Para deixar o cabelo bonito Então agora já não há desculpa Para não deixar o cabelo bonito Porque já há muita coisa Boa E barata Que são os tais produtos BB Vamos ao próximo Próximo a máscara Que eu gosto Muito Gosto 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 Decoração Já usei Sei lá Há anos e anos E anos que eu uso ela Eles tinham a vermelha Mas trocaram Passaram para esta Mas é praticamente O mesmo produto Ela é da John Frida E é o Freezy Easy É assim Para não deixar o cabelo Frizar Assim Dar aquela enroladazinha Ótima Para o meu tipo de cabelo Por quê? Porque se eu não passar a prancha Para ficar assim Aplatadinho Ou se eu não passar Constantemente o secador Com a escova Que estraga o nosso cabelo Vou fazer o quê? Tem que ter produtos Para ajudar, né? O Freezy do cabelo Então Isto é bom? É sim, senhora É assim Eu não sei bem Já não me lembro muito bem Do preço A minha está por aqui Também quase acabaram Eu já vos disse Vocês vão me perguntar assim Ai, cara Em duas instantes Ao mesmo tempo Uso, sim, senhora E vocês também deviam usar Sabem por quê? O cabelo Cabelo, cabelo, cabelo Moças É igualzinha a nossa pele Não vale a pena Virmos com truques A pele cansa Da mesma coisa O cabelo Cansa da mesma coisa É como vocês Vocês comem Todos os dias Frango João Outro dia Você tem que comer peixe, né? Também é como o cabelo É como tudo na vida Ela já está assim O cheirinho dela Não é tão bom Como as outras duas Mas É um cheirinho Que dá, né? Ela ajuda no frizz Ajuda sim, senhora Ela deixa o meu cabelo Mais tempo liso Deixa sim, senhora E Eu não trago Não trouxe aqui agora Não tenho aqui comigo Mas eu tenho No meu box Lá no meu banheiro Eu tenho as gotinhas Para deixar Ele ainda mais liso Que eu passo Antes de passar O secador É maravilhosa Esta máscara Eu acho que o preço dela Ronda mais ou menos Os 7 euros E é um milagre Que diz que é uma Máscara intensiva Reconstrutora Milagrosa É verdade? É É verdade? É, sim, senhora Não se esqueçam Esta aqui John Frida Eu uso a linha toda Querem ver a linha toda? Lógico Vocês querem Que vocês sejam curiosos Olha aqui a linha toda dela Não se esqueçam John Frida Freezy Easy É maravilhosa Eu acho que é da volta De 7 euros Ela É um bocadinho carinha Ela É como a primeira Que eu vos mostrei É, mas tenho Eu uso o shampoo E uso o condicionador Adoro O shampoo também Está já assim Só falta um bocadinho Lá para acabar O condicionador Ainda tenho Mais ou menos até aqui Porque eu já vos disse Que eu sou aquela Que não dou Muita importância Aquela coisa assim De seguir tudo A risca Mas devíamos fazer Porque fica muito Muito, muito Muito bom o cabelo E ele é bom É anti-nodinhos Assim No verão Quando eu uso Meu cabelo solto E ele é Enroladinho Vocês sabem, né Não é aquela Mola de isqueiro Mas É assim Um bocadinho Bombrinho Misturado com Mola de isqueiro Esse é o meu cabelo É o cacheadinho, né Agora As meninas aí Da consciência negra Podem dizer aquilo Que quiserem Mas o nosso cabelo É assim E eu gosto Do meu cabelo É bonito É bonito Mas ele é assim Cacheadinho É assim Eu uso então Mais vezes O condicionador Mas Não for assim Num Como é que eu vos vou dizer No verão Eu uso pouco O condicionador Não posso mentir Outra máscara Outra máscara Que eu vos quero mostrar Também Que eu estou super satisfeita Aliás Eu comprei Já um tempinho Pela segunda vez Se não estou em erro Porque eu tinha comprado Uma Usava Mas depois Passei para os meus filhotes Também Vocês sabem que meus filhotes Também tem assim O cabelo Enroladinho E então Eles também Usam Principalmente agora Parece que eles decidiram Deixar crescer Aí um bocadinho O cabelo Não sei qual foi Das Das amiguinhas Que disse aí Eles dois Para crescer Deixar crescer Um bocadinho O cabelo Mas é assim Estou muito satisfeita Esta aqui da Pantene Faz milagres Faz sim senhora Principalmente Assim Para o cabelo crespo É maravilhosa Maravilhosa Eu adoro Ela é da Pantene Pantene Pro V E é Máscara intensiva Para cabelo estragado Reparadora Repara E cuida É boa É maravilhosa Tem uma abertura Aqui assim em cima Que eu não vou conseguir Agora abrir Mas eu vou abrir Assim Para vocês verem E esta Já usei Também Várias vezes Dá para vocês verem Mas ainda não está Tão no fundo Porque eu quero acabar Aquelas ali Primeiro Para depois passar Então mais vezes É esta Mas é uma máscara boa É maravilhosa O preço dela É camarada É camarada Sim senhora Eu acho que está A volta aqui Nas drogarias Quase todas 4 euros Não estou indo 4 eurinhos E você tem o cabelo feio Por que? Diga lá Por que você está Com o cabelo feio Porque você não Quer ir Comprar Vai lá Comprar Você vai Amar Eu adoro Essa máscara Já viram aqui 1, 2, 3, 4 Máscaras Maravilhosas Para deixar aí O seu cabelo Lindo Maravilhoso Outra coisa Outra coisa Que eu vos queria Falar Também De cabelo Eu já Há muito tempo Que eu vos quero Mostrar este produto Eu já uso este produto Mais ou menos Há uns 10 10 anos Por aí 10 anos Que eu uso este produto É um produto Que é um bocadinho Difícil de ser encontrado Ele é de uma marca Que se chama Nexus Nexus E agora vocês vão dizer Carme O que é que é isso? Nexus é uma marca Maravilhosa Quem tiver oportunidade De usar Usa Nexus A Nexus é assim Uma aliada Assim da Sebastian Não sei se vocês conhecem Estes produtos Mas dei uma pesquisadazinha Vocês vão encontrar E isto Chama-se Emergência Emergência É um reconstrutor De cabelo E eu uso Por quê? Vocês sabem Que eu aliso o cabelo Eu pinto o cabelo Eu faço tudo Que não se deve Eu as vezes No verão Fico dias e dias Que nem penteio o cabelo Deixo ele assim Todo maluco mesmo Só vou passando Cremes e cremes Então eu vou para a piscina Muitas vezes Estive na praia Faço praia Muitas vezes E depois Quando começa o inverno Eu quero meu cabelo Mais lisinho Mais estiradinho Mais bonitinho Mas ele está todo cheio De pontinhas Espegadinhas Então eu tenho que recorrer Aqui a uma coisa Que faça rapidamente O seu trabalho Então o que é que eu recorro? Emergência Chama-se Emergência Emergência É um reconstrutor Nexus Não se esqueçam Nexus Eu vou deixar aqui assim Ele é como se fosse Uma babazinha É assim uma babazinha Um produto assim Meio baboso Tem um cheiro Como é que eu vos vou dizer? Parece um bocadinho De cerveja Com algum remédio Ele é assim Parece um gelzinho Assim meio baboso Vocês como é que vão Aplicar a emergência? Vocês aplicam a emergência Uma vez por semana Por exemplo Uma vez por semana Lavam o cabelo Com o shampoo Retiram muito bem O shampoo Aplica a emergência No cabelo todo Da raiz até as pontas Faz um turbantezinho Um tubizinho Põe a toca térmica E dá ali Quentura Embaixo do vosso secador Se vocês vão ao cabeleireiro Levem a vossa emergência Isto é o máximo É um produto caro Para mim Eu acho que ele é caro Eu vou vos dizer o preço De quanto eu paguei Este último Mas eu sei que Depende de onde Vocês vão comprar Eu comprei este Nos Estados Unidos Mas aqui na Alemanha Também há Muitos cabeleireiros Também trabalham Com a Nexus Nexus N-E-X-X-U-S Nexus Ele custou 54 dólares Mas isto rende Muito Isto tem a volta De Isto é fabricado Mesmo nos Estados Unidos Deixem-me ver Quanto é que tem Esta garrafinha Aqui Tem 500 mililitros Estes 500 mililitros Vão render Assim a vocês Vale a pena Cada centavo Que vocês pagarem Por este produto Eu acho que vocês vão Assim usar Mais ou menos Vocês usam Enquanto o cabelo Precisar Isto é como se fosse Um ativador De crescimento Assim Uma salvação É uma emergência É mesmo um remédio Para o vosso cabelo Portanto isto não pode ser usado Sempre Ele vai dar Assim uma proteína rápida Vai dar uma selagem Vai dar Como é que se chama Aquele outro produto Que se usa muito Para o cabelo Como se fosse Queratina Mas isto faz O trabalho Mais rápido É Vale assim Cada centavo Cada centavo Procurem no Amazon Que eu acho que vocês vão encontrar Ou falem com a vossa cabelereira Emergência É um reconstrutor Polimedic Polimedic Vem mesmo aqui É como se fosse um remédio Polimedic Nexus Muito, muito bom Vou deixar o nome aqui Assim Na caixinha de descrição Para vocês saberem Eu estou super satisfeita Não deixo acabar Quando eu vejo Que já está acabado Eu vou lá e compro O outro Ele tem aquele cheirinho Que eu já vos disse no início Meio cerveja Meio remédio Meio assim Mas ele é ótimo Depois vocês retiram Eu deixo mais ou menos No secador Para ir Quinze minutos Até secar bem Vai ser como se vocês Estivessem a pôr Uma casca do ovo A clara do ovo Não a casca Já estou doida A clara do ovo Aí no cabelo E você passa Com o seu secador E deixa secar Quando secar Você deixa arrefecer O seu cabelo E lava Passa de novo Sem o shampoo E põe o seu condicionador Ou a sua máscara Da sua preferência Você vai ver Que o seu cabelo Vai ficar a fibra Bem seladinha Bonita Brilhante Tem certeza que vocês Vão gostar Vamos passar aí Ao último produto O último produto Que não é um produto Mas é uma coisa Que eu vos queria mostrar Que eu comprei já Um ano e tal Um ano e meio Para ir É o meu secador de cabelo Porque o meu secador Que eu tinha antes Ele pifou Pifou Não sei porquê Estragou-se Vocês vão perguntar O que quer dizer pifou Pifou Como vocês perguntam sempre Ai Carmen O que quer dizer giro Eu estou sempre Para usar essa palavra Giro Giro é uma palavra Que se usa muito Em Portugal Já agora Vou aproveitar Para explicar Giro usa-se muito Em Portugal É uma coisa Bonita Mimosa Uma coisa linda Porém Uma coisa assim Cute Uma coisa carinhosa Uma coisa Delicada O giro é mais assim É mais É mais um delicado É uma palavra aí Da gíria Que se usa muito Em Portugal Principalmente Na zona de Lisboa Capital Ok E o que é que eu vos Quero mostrar O meu secador Está aqui O meu secador Eu estou Super satisfeita Super 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 Ele tem Três velocidades Só E tem também O difusor Não trouxe aqui Agora Mas eu quero vos Mostrar a caixinha Ele é assim O máximo Eu estou Super Super Contente Deixa O que é que eu vos Posso dizer mais Sobre ele A marca dele Isto nem Jabá Eu só estou A dizer O que eu gosto Para mim Vocês sabem Né Meu canal é muito pequeno Que eu estou aqui A fazer Jabá Pois é Então vamos lá Que eu vou mostrar aqui O meu secador De cabelo Ele é desta marca Guerra De Esta aqui Eu acho que todo mundo Conhece esta marca Dispensa apresentações Eles tem pranchas Secadores Tem várias coisas Vários produtos Eles são profissionais Para cabelo E é assim Meus amores Ele não é assim Dos mais Econômicos Eu sei Eu comprei Online Porque nas lojas físicas Eles são mais caros Na loja física Ele saia mais 200 euros Mais ou menos E eu consegui Comprar ele Com 120 120 120 120 130 Uma diferençazinha Né Se nós podemos Poupar Por que que não Mas a marca É esta aqui GHD GHD Não sei como É que vocês dizem GHD Ou GHD Não sei Depende Dos países Onde vocês estiverem Mas é desta marca Vocês pesquisem Eu vou deixar aqui Também na caixinha Descrição E eu vou vos dizer Que eu estou Super satisfeita Estava aqui a tentar Ver os Voltos dele Mas eu não consigo Encontrar aqui E o marido Não está em casa Para me explicar Para me dizer aqui Eu não consigo Encontrar assim Mas ele é Maravilhoso Maravilhoso Assim Ai Não vou deixar cair Para vocês verem Assim Maravilhoso Atirem-se Joguem-se Porque ele é mesmo Bom Pois é meus amores Isto foi tudo Eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Isto foi para vos mostrar Aqui os produtinhos De cabelo Que eu adoro Baratos E que fazem sim senhora Toda a diferença Aí do nosso cabelo Fazem milagres Fazem sim senhora Não precisa de ser tudo Muito caro Estas máscaras São realmente Muito Muito Boas Um beijinho Fiquem todas com Deus Até o próximo vídeo Tchau